Nós derrotamos o Bolsonaro na urna, mas nós não derrotamos o bolsonarismo na sociedade ainda, para construir uma força hegemônica mesmo da democracia, dos direitos, do processo legal, da visão de mundo. Isso é uma batalha que nós vamos ter que travar no dia a dia, dentro do Congresso, no governo, na política brasileira, nos movimentos sociais. Eu acho que tem coisas importantes. Por exemplo, os decretos que já foram assustados, questão das armas, outros decretos que acabavam com os conselhos, que desestruturavam participação social, decretos de sigilo que devem sair agora. O acerto do governo na economia e nas políticas sociais vai ser fundamental para a gente fazer esse enfrentamento na sociedade, fundamental. Para as pessoas verem o que é um governo construído em bases democráticas, com participação social e com resultado para a população. Então, ao mesmo tempo que tem que dar medidas concretas para a população, que responda à vida do povo, tem que também fazer essa discussão política com o povo brasileiro. Do que significou esse período de destruição dessas políticas, de atentado contra o Estado, contra o Estado democrático de direito, a violência como um caminho para fazer a disputa política, a desconstrução da imagem do Brasil no exterior, e toda a sorte de flete, de namoro e de casamento do bolsonarismo, do Bolsonaro, com as ilegalidades e com o crime.